Confessei, sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para descrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Tirou meu coração, que iria estar com você. O mar eu sentou, sentindo um trem azul. Toda vez que for a sujear, a cor do trem é da cor que alguém quiser. E você sonhar, não faz mal não ser compositor. Se eu não fazer, eu empresto o verso meu, pra você dizer. Só me dará prazer, se viajar contigo. Atenção, seguindo o trem azul. Tirou meu coração, que iria estar com você. Atenção, seguindo o trem azul. Vai lembrar de um cara como eu que sente o amor Mas não sabe muito bem como vai dizer Só me dará prazer se viver já contigo Adelação, seguindo bem azul Te dou meu coração e libertar o mundo Vou lá no meu sertão Te dou meu trem azul Te dou meu trem Te dou meu trem azul Te dou meu trem Por onde minha fé Te dou meu trem Te dou meu trem E aí